Fala gente, muito bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu quero te mostrar um apartamento lindíssimo de dois dormitórios, 127 metros quadrados, mobiliado, decorado, aqui na cidade de Capão da Canoa, na praia de Capão da Canoa. Gente, começando aqui, tá? Eu acabei de entrar no imóvel e aqui de cara com essa bela cozinha, com essa ilha americana aqui, com essa cozinha americana, com essa ilha, né? Na verdade, né? Gente, olha só, aqui é a área de serviço, deixa eu te mostrar aqui, máquina de lavar novinha, 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 aqui, todo o nosso armário, os tampos de granito, aqui também com o armário. Olha só que legal, gente, a lista que eu tenho da cozinha aqui, ó, imóvel totalmente integrado, eu tô aqui fazendo, né, o meu almoço, o meu chá que sobrou no churrasco, meu carreteiro, né? E tô conversando com quem tá na sala, gente, olha só que bacana, gente, esse imóvel. Ele é um apartamento de frente, dois dormitórios, com 50 meses pra pagar, pessoal. Condição facilitada, você pode tá comprando esse lindo apartamento, tá? Prontinho, com pequenas parcelas mensais, tá? Vou fazer uma panorâmica aqui da sala, pra vocês dar uma olhada, tá? Olha que bacana esse LED atrás do sofá aqui, showzera mesmo, hein? Show, show, show. O apartamento tá prontinho pra você vir e usar. Aqui, então, a nossa mesa de jantar, integrada à cozinha, integrada ao living, né? Olha que detalhe legal, aquele espelho deu uma amplitude ali, bem grande pro apartamento. Então, aqui é a cozinha, né? Aqui é a nossa torre quente, forno, né? E micro. Vamos conhecer agora a parte privativa. Apartamento de 127 metros quadrados, tá? Diário total. E eu quero te mostrar agora os dormitórios. Mas antes, não é uma água nesse lavabo. Na verdade, desculpa, é um banheiro social, né? Aqui nós temos um box, né? Prontinho. Vou ver que legal o detalhe do vídeo, ele faz uma cozinha aqui. Vamos lá, então, conhecer o primeiro dormitório aqui. À direita, vamos lá. Duas camas de solteiro, né? Todo ele também rebaixado em verço. Espelho. Acabou de bastante com o espelho, né? Aqui, ela se espera pra TV. Gente, vocês têm que ir. Vocês têm que vir aqui. Eu exijo que vocês venham aqui só pra experimentar o cheirinho de apartamento de novo. Lindo, 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 cara. Ainda mais com esse cheirinho, dá vontade de ficar aqui. Olha só, aqui o guarda-roupa todo espelhado. Aqui o lixo aqui e lá, não. Pra colocar alguma coisa, né? E agora, gente, a nossa suíte. Dá uma olhada aqui. Vamos lá. Esse sou eu? Bom, eu não vou me entender. Mas aqui um pouco pode se negociar. Aqui, então, a nossa cama de casal. Prontinha também. Queria, se eu queria que eles não botem a televisão aqui, já pro pessoal ficar olhando pra eles, vendo o vídeo, né? Imaginando aqui, né? A Netflix, né? Ali vai a televisão, então. Olha que detalhe legal. Não temos lâmpada nem LED. Temos ficos de LED. Show, né? E aqui, então, é o nosso banheiro da suíte. Quero te mostrar. Olha só que bacana. Gente, eu vou deixar preço, detalhe, inscrição, tudo certinho aqui embaixo. Se você gostou, tá procurando um imóvel aqui na praia, não deixe de me visitar. Lindo, apatamento, condição, facilidade de pagamento. Vale a pena você conferir. É um decorado, uma quadra do mar, região nobre aqui de Capão da Canoa. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal. Deixe seu like. Deus abençoe o seu dia. E tchau.